Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo, mano agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente Antes de mais nada não se esqueça de apoiar os nossos amigos aí da Tribo da Sorte Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho Lá você tem uma plataforma completa, inclusive com o advento de uma inteligência artificial para melhorar as suas chances de vitória E não tem só Mega Sena não, tem Loto Fácil, Loto Mania, enfim, todos os bons e velhos jogos da lotérica que todo mundo já conhece Só que de uma forma digitalizada e com um incremento da tecnologia para melhorar as suas chances Distribuíram prêmios no Brasil inteiro e você pode acessar lá que eu tenho certeza que você vai se divertir muito Tem aqui o nosso cupom OPINATRIBO, então clica no link fixado, coloca o nosso cupom, você vai receber desconto Você vai conhecer uma plataforma muito intuitiva e muito legal para você utilizar, tá bom? Tribo da Sorte, pessoal, tamo junto E queridos, não é possível, não é possível John Texter não cansa, ele não cansa E olha só, agora nessa semana nós vamos ter um jogo muito importante E muito cheio de elementos, eu diria, com vários e vários ingredientes para a gente poder assistir Que vai ser Botafogo e Palmeiras, lá no Newton Santos E chama atenção nesse jogo, não é nem a liderança em si Porque essa questão da liderança, como as equipes estão com as pontuações ainda muito próximas umas das outras É legal você ser líder, claro, mas não é uma garantia Tem muita competição pela frente ainda Agora, que existe vários ingredientes interessantes em relação a toda aquela conversa de John Texter vs Leila Pereira John Texter acusando Palmeiras John Texter falando que o Palmeiras foi campeão indigno E também, em breve, nós teremos uma oitava de finais da Libertadores Esse jogo, ele promete e promete muito Porque tem todos esses ingredientes que vão apimentar essa partida Todo o orgulho do John Texter e também o orgulho da Leila Pereira Porque são dois personagens orgulhosos aí do futebol Só que olha só, essa matéria aqui lá do GE, tá? Essa matéria aqui é lá do GE O John Texter, ele tá querendo deportar a Leila Portar é moda de dizer, né? Obviamente que é uma figura de linguagem Só pra gente dar uma zoada na situação Mas vocês vão entender O John Texter, ele tá querendo levar a Leila Pereira para a justiça americana Tá? Então ele quer pegar uma lei ali que foi assinada Pelo presidente atual dos Estados Unidos, né? O Joe Biden E ele quer, em cima dessa lei, proibir a Leila de entrar nos Estados Unidos Ou seja, retirar o visto da presidente Neto, mas e aí? O que ele vai alegar pra fazer isso? Pra conduzir esse processo na justiça americana? Vamos lá John Texter contrata ex-promotor do FIFA Gate Para processar Leila Pereira nos Estados Unidos FIFA Gate, pessoal, foi uma operação Considerada a maior operação anticorrupção da história do futebol Muita gente foi delatada Muita gente foi presa nessa investigação Inclusive O ex-presidente da CBF na época E um dos promotores que trabalhou nisso Foi o Paul Touchman O Paul Touchman, ele trabalhou Ele era um promotor na época do Departamento da Justiça Americana E ele trabalhou nesse caso do FIFA Gate Porém, hoje ele não é mais promotor de justiça nos Estados Unidos Ele tem um escritório dele Onde ele faz tudo isso, né? Devido ao know-how de experiência que ele teve em cima Aí, atuando dentro do Departamento de Justiça Americana E agora, o John Texter contratou os serviços dele Justamente Para montar uma acusação contra a presidente Leila Pereira O Texter afirmou em entrevista ao GE Que contratou o advogado Paul Touchman Para processar Leila Pereira nos Estados Unidos Aí o Texter falou o seguinte Ela cruzou a linha Eu vou atrás dela Eu contratei o Touchman Que teve papel determinante na queda de dirigentes da FIFA Ele agora está no setor privado É advogado Eu vou olhar de forma responsável o que pode ser feito Estou, obviamente, sendo atacado Então é um crime Porque a Leila não fez nada nos Estados Unidos Mas é uma regra anticorrupção Diz que pessoas que impedirem ou obstruírem investigações anticorrupção Pode perder os seus vistos E pode perder o direito de visitar os Estados Unidos da América Do ponto de vista de calúnia ou difamação É claro Ela faz uma campanha Dizendo na imprensa internacional Que John Texter precisa pagar pelos crimes que cometeu contra a população Os clubes e as instituições do Brasil Em cima de tudo isso O John Texter também incluiu o auditor do STJD Que é o auditor que é palmeirense Lembra que eu falei nos vídeos atrás Que tinha um auditor do STJD Que era declaradamente, publicamente palmeirense E ele, inclusive, teria sugerido a pena De multa e suspensão do Texter Então, ele também vai incluir esse cara Na lista aí de acusação Quando eu falo pra vocês que o John Texter, ele viaja Eu não tô exagerando O próximo assunto que a gente vai falar Também tem a ver com o John Texter Botafogo e tudo mais Porque agora tem uma pressão Em cima ali da prefeitura Do município, né? Do Rio de Janeiro Porque eles viabilizaram o estádio pro Flamengo E agora, em contrapartida O Botafogo deseja uma área Pra ampliar o seu centro de treinamento Pra fazer ali um novo, né? Reformular o seu centro de treinamento Só que o Botafogo hoje Ele é uma SAF Ele é uma iniciativa privada E aí, existem algumas ponderações De atuação dentro da esfera pública Pra sociedade anônima de futebol Que é uma iniciativa privada E eles estão causando um burburinho por causa disso E agora, nós vamos entrar nessa pauta aqui também Já que é pra falar do John Texter, né? Hoje o vídeo, o tema meio que central É o John Texter Já vamos falar já Pra gente já fazer o rolê completo O prefeito do Rio de Janeiro Frente a essa pressão que ele vem sofrendo Por parte de dirigentes do Botafogo Ele falou a respeito de ceder uma área Para o Botafogo Só que Olha aqui o que ele falou Ó, Eduardo Paes explica tema CT Não podemos dar propriedade para a SAF Pedido é de área monstruosa Que a prefeitura não dispõe Área em tamanho normal para o Botafogo Está liberado O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Divulgou um vídeo Neste sábado E explicou o tema do centro de treinamento de futebol Do Botafogo O político revelou que planeja ceder a área para o clube social Mas não pode repassar para a sociedade anônima de futebol Segundo ele O pedido é de um terreno enorme O Botafogo tem dois pleitos importantes O primeiro é sobre o centro de treinamento No meu outro governo Dei o CT para o Botafogo O Vasco e o Fluminense Vasco e o Fluminense usaram São perto um do outro Temos toda disposição de dar também para o Botafogo Nesse meu governo fizeram um pedido de uma área monstruosa Que a prefeitura não dispõe A partir de futuros lançamentos imobiliários Da Barra da Tijuca O problema é que não temos essa área agora Estou super disposto a ceder a área municipal para o CT do Botafogo Agora tem o clube de interesse público e a SAF Que faz um papel incrível Resgatou o fogão Inclusive ele parabeniza o trabalho que a SAF tem feito e tudo mais Só que aí ele fala A gente não pode entregar a propriedade para uma SAF Para o Rio Queremos que o John Textor faça seu CT Para todos os clubes que é dono do Rio de Janeiro Mas como é atividade econômica Não podemos usar a estrela solitária no amor Centro de treinamento em tamanho normal Área que o município tenha está liberado Vamos dar sem problema nenhum E aí novamente O prefeito do Rio de Janeiro Ele veio e se explicou Que pô Para tudo tem um limite Olha aqui Olha o que ele falou Negociei com o Salgado e o Pedrinho Para ajudar o Vasco São Januário vai ficar novinho Tenho negociado permanentemente com o Landim Para resolver essa dívida histórica do Rio de Janeiro com o Flamengo O seu estádio de futebol Que aliás vai sair Negociei com o Peter e com o Mário O CT do Fluminense Melhores condições E agora estou negociando um potencial construtivo Das Laranjeiras para ajudar o clube Tudo avançando O que tenho sempre colocado para os dirigentes da SAF e do Botafogo É o seguinte A concessão ao Botafogo pode ser ainda mais firme contratualmente E gerar receitas ao clube Basta formalizar um procedimento de manifestação de interesse E propor um modelo econômico adequado para isso Isso exige trabalho e profissionalismo Aí ele faz outra pontuação Entendo que a pista de atletismo é ruim para o futebol No entanto O Rio precisa ter um local adequado E simbólico para a prática dessa modalidade A prefeitura tem algumas pistas de muita qualidade Entretanto O atletismo precisa que o simbólico Célio de Barros Seja reconstruído Tenho certeza que o governador Cláudio Castro Vai ajudar nisso Porque é o seguinte Os torcedores do Botafogo Eles têm reclamado da pista Que você tem no Newton Santos Que deixa o gramado muito longe da arquibancada E de fato deixa Você tem que pegar um Uber Para chegar perto ali do gramado E aí ele colocou um outro ponto Terceiro ponto A prefeitura disponibilizará uma área para o CT do Botafogo Na hora que o clube pedir algo do tamanho que a prefeitura tenha Não tenho como dar aquilo que não é da prefeitura Nem vou gastar dinheiro público comprando Quarto ponto Sou a favor de um CT multiclubes no Rio Tratamos isso como um investimento importante para a cidade Só que tratamos como um negócio privado Tapete vermelho, café e água gelada Só não posso é tratar como um negócio público Se é que me entendem Mais do que isso É só se eu desenhar Não se desenhar E estou sem o meu chat GPT aqui agora E ainda deu uma ironizada Cara É... Então assim Não adianta os caras do Botafogo ficarem impressionando Porque Em nenhum momento eu interpretei aqui Que o Vasco Que o Fluminense Que o Flamengo Foram favorecidos Por políticas públicas Ah, e o Botafogo não vai ser Muito pelo contrário Ele explicou aqui Agora vocês entendem o ponto que eu falo Sobre o John Textor? Vou falar para vocês qual que é a real do John Textor aqui Ele achou que ele ia chegar no futebol brasileiro E ele ia ser o magnata americano Empreendedor Que ia tomar conta de tudo Só que ele viu Que aqui já tem uma magnata Que está por cima da carne seca Que é a Leila Pereira E a Leila Pereira Ela puxou o tapete do John Textor Quando ele começou a encher o saco Tá Acertadamente Ela puxou Acertadamente Aí Agora Ele quer Terrenos Da Prefeitura do Rio de Janeiro Para eles fazerem sei lá o que Qual que é a necessidade Do Botafogo ter um super centro de treinamento Com uma extensão enorme E centro de treinamento É por elenco comissão técnica Só Então tu não precisa ter um centro de treinamento enorme Só que os caras eles querem mais Porque o John Textor Ele achou que ele ia chegar E ele ia encontrar Iniciativas públicas E todo mundo ia passar a mão na cabeça do magnata americano Só que ninguém está passando a mão na cabeça dele Muito pelo contrário Todo mundo seguindo a regra Tá todo mundo falando Ó Você quer Beleza Só que você tem que entender também que existem limites Então O que as pessoas O que as políticas públicas O que os gestores estão fazendo Com o John Textor É colocando limites E ele achou que ele ia chegar aqui E ele ia tomar conta de tudo Mas ele não vai Então agora ele está apelando Fazendo vitimismo Na manipulação de resultado Na arbitragem Fazendo vitimismo agora Estões aí de políticas públicas Dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro Tanto que o prefeito tem que vir se explicar Toda hora Sobre o que está acontecendo É isso pessoal Agora vocês entendem Por que que eu não acho Que o John Textor Ele não tem mais credibilidade Para questionar nada Porque ele perde A própria credibilidade Ele se perdeu Nos discursos dele É isso Coloca nas opiniões O que vocês acham A respeito de tudo isso Tamo junto Valeu, falou Até mais Tchau 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 Tchau